Um instrumento de dominação de classe gigantesco entre nós é a indústria cultural, cuja expressão mais acabada é os abobados que ficam na frente de Netflix. E eu estou dizendo os abobados porque eu sei que aqui ninguém tem Netflix. Eu não tenho, não tenho, nunca terei. E sempre aparece alguém que diz, mas tem lá um filminho, etc. Escuta, tem um filminho e tem 850 merda. E é tudo indústria cultural from the United States. E qual é o tema? Enquanto o cara vê um filminho interessante, porque o comentário cretino é sempre esse, o filme é interessante. O sujeito que gasta uma hora vendo, duas horas vendo um filme interessante todo dia no Netflix, ou no fim de semana, ele não tem tempo para ler Lima Barreta. Porque aqui a escolha é muito objetivo. Quando se está assobiando, não se pode chupar cana. Quando se está vendo Netflix, não se está lendo. Como o tempo é um artigo, é o único artigo escasso, né? Essa ideia de escassez é o tempo. Porque tu gasta numa coisa, não dá para utilizar na outra. Entendeu? Então as pessoas acham que, não, lá na frente eu leio. E lá na frente eu nunca leio. Porque sempre tem um filminho da moda. E sempre chega pelo WhatsApp. Sempre tem um amigo que viu um filme interessante. E que te atiça para ver. E tu vai. E tu nunca chega nos nossos gênios literários como Lima Barreto. Que é gênio. Entendeu? Eu sempre recomendo a todos recordações do Escrivão Isaías Caminha. Quem quiser fazer uma crítica à mídia, vai pegar um documentário sobre Steve Bannon. Só se for imbecil. Tem que ler Lima Barreto. Leia. Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1903. Já está tudo dito lá. Quer saber o que é a Rede Globo, o jornalismo? Está lá com Lima Barreto. Quer entender as crônicas urbanas, o que é o caos urbano? Vai ler Lima Barreto. Entendeu? Eu discuto sempre com o movimento negro, com os militantes. Como é que eles sabem tudo da Angela Davis e não sabem nada sobre Lima Barreto? E eu fico indignado. Indignado, fico possesso. Entendeu? E aqui tem um debate sobre a cultura nacional. Eu vejo. Dou um exemplo pra vocês. agradecendo uma vez mais os presentes aqui, o Mauro, que um dia um aluno veio me falar, lá na universidade, dizendo o seguinte, Pô, Nilson, tu viu tal série? E eu disse, não. Era House of Cards, né? Não, nem eram essas coisas que eu já detono. Isso aí já... Os alunos já sabem que não podem nem comentar comigo. Ninguém comentam, Hards of Cards, dizendo, isso é um lixo que eu nem chego nem perto. Se eles falarem comigo, eu já saio logo na pancadaria. Isso eu não perdoo mais. Mas veja o que eu quero dar aqui. Porque eu sempre escuto os alunos. Porque eu escuto a juventude, vejo como é que é. E eles têm uma curiosidade que me interessa. E aqueles autores que eu considero canônicos, eles não consideram. E eles falam, tal autor, eu não conheço, o que é isso aí? Eu fico perguntando pra eles. Entendeu? Mas também não é pra nenhuma apologia à juventude. Porque também é... Dante se é juventude, acha que é juventude. Mas não interessa. Não interessa a curiosidade intelectual. Que dá em velho, maduro, gente jovem, dá em tudo. E tem um monte de jovem que não tem curiosidade intelectual nenhuma. É um monte de babaca. Então também não estou fazendo uma apologia que é o poder jovem, né? Vamos deixar estabelecidas as coisas. Nem é o poder jovem, nem é os velhos, nada. Não é um problema de idade. É um problema de ter curiosidade intelectual ou não ter. Então ele veio e disse, Nildo, tu viu essa série? Eu nem lembro o que que era. Aí eu falei, não, mas por que que essa série é boa? Aí ele me contou a seguinte coisa e eu repito aqui pra vocês. Nildo é uma série sobre o poder. Aí eu digo, opa, isso eu quero, porque eu quero o poder. Eu não estou aqui pra ser deputadozinho. E tampouco o poder é pra mim. Eu quero o poder pra classe, dos trabalhadores. Então tudo que tem a ver com o poder me interessa. E tem um pessoalzinho que não quer saber do poder. É o babaca por excelência. Quem não quiser saber do poder, é o que vai sofrer as consequências do poder. Aí eu falei, ah, é? Ele falou, rapaz, me ligou o seguinte. É uma série sobre o poder que mostra como a frieza, como a crueldade, como se exerce o poder. Onde é que era? Lá nos Estados Unidos. Naí eu disse pra ele, pois é, meu amigo. Tu mora aqui na América Latina. Tu é um latino-americano. E tu precisa de uma série gringa pra te mostrar o que é a crueldade e a frieza do poder. Pô, analise o terrorismo do Estado na Colômbia. Analise o processo de imigração dos guatemaltecos hondurenses e el salvadorenhos pra trabalhar nos Estados Unidos de maneira ilegal. Analise o que são as ditaduras de segurança nacional na América do Sul. Analise o terror das contra-revoluções. Analise as invasões dos Estados Unidos no Panamá, as bases militares na Colômbia, pra ver o que é o exercício despótico do poder. A caso, preciso de uma série gringa pra mostrar. Quer dizer, percebe como é que é o sistema da alienação? O cara acha que tá entendendo do poder por uma série gringa. Mas saberia do poder se estudasse como é que são as sete bases militares que os Estados Unidos têm na Colômbia. Aprenderia mais. Aprenderia muito mais. Se estudasse como os caibiles, que são as tropas especiais do exército guatemalteco, foram treinados pelo Comando Sul dos Estados Unidos pra chegar lá na Guatemala e exterminar uma aldeia com 2.500 pessoas, matando todo mundo. Comunhão Salvador, um massacre. Pegando as comunidades indígenas inteiras e abrindo com a baioneta a barriga das mulheres que estavam grávidas de seis meses. e espetando as crianças assim. Percebe como é que é? Isso é tragédia. Então o sujeito vai ser refugiado numa sériezinha gringa. Porque ele não quer ouvir os horrores que emanam da América Latina. da ditadura na Argentina, do terrorismo de Estado na Colômbia. Eu visitei agora o Salvador, fui dar um curso na Universidade Centro-Americana, Universidade Jesuíta, e fui lá ver como é que as tropas do Exército, com Alfredo Cristiano e o Presidente da República, orientados pela CIA, mataram os sete jesuítas, entre os quais Ignacio Lecouria, que é um teólogo, e Inácio Martim Barô é um grande psicólogo social. E eu não sou católico, eu sou ateu. Eu fui lá ver aquela tragédia, identificar como é que é. Aquilo é o exercício do poder. Por isso que eu digo, essas séries abobam. Desliguem a televisão. E leiam o Lima Barreto. Esse é um dos nossos. Isso aqui é uma beleza, beleza literária. O estilo refinado de Lima Barreto, a literatura engajada totalmente com o seu povo. A melhor crônica urbana sobre o Rio de Janeiro é Lima Barreto. Percebe? Um nacionalista, um homem da nossa cultura, um escritor universal. Entendeu? Então, fico muito grato aqui, do presente dos camaradas aqui. E deixa eu ver uma coisa aqui, que é... Isso é de agora, né? Isso é de dois mil e quanto? Certo? Ah, esse é de dois mil e dez. E agora se cumpriu cinquenta anos, você vai... E aí, dois mil e treze. Mas é bom que provavelmente o universitário esteja escrevendo sobre Lima Barreto. Porque esse é um dos grandes nossos. Eu fico ensandecido quando as pessoas sabem mais dos escritores estrangeiros. Que são um baníssimo, né? Eu leio Vargas Llosa, que é um escritor de direita. Mas tem uma literatura, algumas coisas que são maravilhosas. Escreveu um livro horroroso, né? Que a Guerra do Fim no Mundo é um livro contra os caboclos do Contestado. É um livro reacionário. Mas La Ciudad de Os Perros é um livro magnífico. Então, a gente tem que ver, né? Então, eu agradeço aqui. Lima Barreto, esse é um dos grandes. E essa é uma literatura da Revolução Brasileira. Porque isso aqui não é Games of Thrones. E tampouco é aquela série perfume. E como é que é aquela outra série que abogou a juventude? Como é o nome? Virou filme, tem um filme. Vários filmes. Como é o nome daquilo? O Harry Potter. Esse vagabundo. E esse produto da indústria cultural que não vale nada. E tem gente que faz tese pra ver qual é a trama. Que importância tem isso? Isso é um lixo de quinta categoria. Percebe? Então, graças, meus camaradas.